Irmãos, eu acredito que no meio secular, em empresas, ou em qualquer outro lugar onde se existe hierarquia, existem também certas dificuldades no coração humano, porque instintivamente a sociedade tem incutido na mente das pessoas que vale mais quem atinge maiores graus na vida, no trabalho, ou qualquer coisa nessa direção. É triste ver que existem, eu por exemplo, eu trabalhei uma vez de caminhão numa empresa lá na roça onde eu morava, e era muito interessante ver como que os motoristas faziam quase que guerra, um querendo ser mais do que o outro dentro daquele trabalho, e aí um falava mas eu sou o melhor motorista dessa empresa, se não fosse eu, essa empresa não estaria onde está. Enfim, cada um achava-se mais valioso do que qualquer um que tinha ali. Aí chegava o chefe de transporte e falava, mas se não é eu aqui para orientar manutenções, dessas coisas, o que seria dessa frota de caminhões. E aí chegava o gerente lá, é, mas se não é eu, e sempre o eu, o eu, o eu, o eu. Infelizmente, isso permeia o meio do povo de Deus também. Não só hoje, mas desde eras antigas. Existem pessoas que acham que, por ter um talento mais evidente, deveriam ser mais reverenciadas ou reconhecidas do que outras pessoas. Esse era um problema que os apóstolos tiveram que tratar, porque até mesmo os apóstolos lidaram com isso. Dois deles disseram, Senhor, eu posso sentar à direita enquanto o outro senta à esquerda? Quando o Senhor vieram para o Seu trono? Em outras palavras, eles queriam dizer, os dez não têm a capacidade que nós temos. Nós temos direito a isso, nós merecemos. Uma está à direita e outra está à esquerda. Paulo teve que lidar isso no início da igreja primitiva. E, em especial, existia uma igreja, uma igreja grega, portuária. Pensamentos constantes nessa região existiam. Homens de saber, filósofos, corriam para ali para aprender. Não só Atenas, nós sabemos que Atenas foi um palco importante. Mas Corinto também era uma rota comercial importantíssima na época do mundo antigo. Se existe algo que fere o coração de Deus, é quando nós achamos que o que eu faço ou o que eu administro é superior ao que o outro faz. Na construção de uma casa, não tem o que é menos importante ou o que é mais importante. Sim, existem aspectos relevantes. Mas eu posso construir uma casa se ela não tiver alicerce? Eu posso construir? Eu não conheço, só Deus, porque Deus construiu a estátua de Nabucodonosor e de cima para baixo, né? Mas nós não conseguimos. Uma casa sem paredes, ela tem alicerce. Ela sem paredes, seria interessante? Uma alicerce sem paredes não serve para nada. Mas se eu tenho alicerce e o telhado, quem vai morar ali debaixo? Ninguém, nem um anão. Então é um conjunto alicerce, paredes, telhado. Tem a mesma importância, ambas as camadas. Ambas as camadas têm a mesma importância. Então na causa de Deus deveria ser da mesma maneira. Ser da mesma maneira. Nós deveríamos reconhecer e valorizar o trabalho que o outro presta. Ainda que, agora falando de maneira racional, ainda que a atividade que o outro exerça seja mais simples da que eu tenho exercido. Cortar a grama é um trabalho simples. Vamos usar o cortar a grama. Mas será que não é importante em uma instituição ou em qualquer lugar alguém cortar a grama? É importante. Por quê? O que vem com uma grama muito grande? O que vai ter ali? Insetos, cobra, pode prejudicar as pessoas. Então não existe um trabalho mais ou menos importante. Existe uma equipe que realiza diversos trabalhos. E quando o povo de Deus se lança a medir o trabalho do outro, baseado no seu trabalho, ele é dispensável na causa de Deus. Podem ter certeza que ele é dispensável. O dia que eu chegar a crer que o meu trabalho é superior da irmã Lúcia, ou de qualquer outra aqui, e que esse trabalho, se ele faz ou não, tanto faz, eu estou despalificado pela causa de Deus. Deus não despalifica ninguém. Deus chamou quem para atuar na causa dele? Segunda parábola. Chama aleijado, chama mudo, chama coxo. Na causa de Deus, há lugar para todos. E o dia que eu me arrogar a achar que o que eu faço é melhor do que o que o outro faz, Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim. O Espírito Santo não precisa trabalhar comigo. Vamos ver como o Paulo apresentou essa questão para os coríntios. Olhem aí comigo o capítulo 14, capítulo 12, primeiro aos coríntios. São textos que vocês já conhecem. Eu gostaria que repletíssemos juntos, em cada detalhe, o verso 14, 12, 14. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos membros. Paulo aqui começa a responder de maneira muito inteligente, tão prática, lúdica, que até uma criança pode entender. Você acha, Débora, que os seus talentos são superiores aos demais? Aí Paulo agora nos responde. Paulo agora nos responde. Irmãos, o dedo mindinho, ele compõe o corpo humano? Ele compõe. Se eu tiro ele, vai ficar faltando alguma coisa ou não? Vai ficar faltando. Agora, é claro que a falta é menos sentida do que se eu perder a mão inteira. Mas ele não deixa de ser parte importante na minha mão ou no meu corpo. Então, Paulo já começa dizendo, olha, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos membros. Então, ele está querendo dizer o seguinte. A igreja não é constituída de um único talento ou de uma única habilidade, senão de muitas habilidades. Irmãos, quando nós falamos em muitas habilidades, não quer dizer que das muitas, só uma é relevante e as outras secundárias. Não, das muitas habilidades aqui apresentadas, todas são relevantes para a realização do todo. Verso 15. Se o pé disser, porque não sou a mão, não sou eu do corpo. Não será por isso do corpo? Aqui ele vai listar cinco coisas interessantes. Ele vai no verso 15 citar os pés, porque com os meus pés eu faço o quê? Eu me movo. Ele vai citar também as mãos. Com as minhas mãos eu trabalho. No verso 16 ele vai falar da audição, da visão. E no verso 17 ele vai falar do olfato. Vocês acham que esses elementos são importantes para o nosso corpo? Se eu tiro os pés, se eu tiro mãos, se eu tiro audição, visão e olfato, vai sobrar o quê? Uma pessoa assim pode sobreviver? Pode, né? Eu acho que pode sobreviver. Mas ela vai ser útil? Não sei. Vai ser mais difícil ela ser útil. Mas o que Paulo está salientando é que no corpo todos vão ter pelo menos uma dessas coisas aplicando para a causa de Deus. Ou seja, por mais que a pessoa só tenha um talento, esse único talento pode ser muito bem utilizado na causa de Deus. Verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Vejam bem, irmãos. É claro que Paulo está falando aqui da obra da igreja. Foi quem que organizou então os talentos e as habilidades, dando dons para cada um de nós, como ele quis? Foi Deus. Foi Deus. Então se a habilidade do outro é mais simples do que a minha, quem que botou aquela pessoa com aquela habilidade? Foi Deus. Ela pode desenvolver mais e mais as habilidades? Pode também. Verso 19. E o olho não pode dizer a mão. Não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. É interessante como Paulo lidou com aquela questão. Os nossos aparatos cognitivos, eles são importantíssimos. Para a manutenção do todo. Então não existe uma briga do olho. Olha, o olho fecha e aí o pé sobe lá embaixo, porque tropeça. Ou se o ouvido para de ouvir, a pessoa já não consegue também se comunicar, porque ela perde a habilidade também de falar. Se ela não ouve bem, ela não vai falar. Se ela não consegue ouvir, ela não vai falar. Irmãos, por mais que os nossos aparatos que Paulo apresentou aqui sejam diferentes, eles são importantes. Veja bem, geralmente, em qualquer trabalho, existe uma aglutinação de personalidades. Geralmente, num trabalho, as pessoas que pensam mais ou menos parecido, elas têm a tendência a se aproximar e formar aquilo que chamamos de núcleos. É muito comum. Você vê muito isso em vários lugares, né? Rapidamente, os grupos vão se formando. Eu não vejo isso como uma coisa errada até certo ponto. Até qual ponto que eu não vejo isso sendo uma coisa errada? Porque ali vai se compartilhar com experiências, etc. Mas, muitas vezes, o que eu vejo quando isso acontece? É que aquele grupo, talvez, que é mais cuidadoso com a alimentação, se reúne para fazer o quê? Para falar dos outros que não são tão criteriosos. E aqueles que são menos criteriosos com a alimentação, quando se juntam num grupinho, é para fazer o quê? É para falar daqueles que são mais contenciosos nas questões alimentares. Será que deveríamos proceder assim? Veja bem, o texto diz que, antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são os mais necessários. Às vezes, agora falando muito voltado à nossa realidade, aqui do IAG, às vezes, pode ser que tenhamos ou venhamos a ter um obreiro com esta ou aquela dificuldade. Segundo o que Paulo apresenta, ou também o que Jesus já nos apresentou, nós não deveríamos nos afastar desta pessoa ou nos reunir para falar mal dela ou criticá-la. Qual deveria ser a nossa atitude como irmãos e companheiros de trabalho? Orar por ela. E mais o quê? Só isso? Eu vou na minha casa, oro... Fortalecer, ajudar, auxiliar. Vejam bem, quando uma pessoa é difícil, tem uma personalidade complicada, é muito fácil eu deixá-la ali e sair da casa. Porque ninguém quer ter o desconforto de lidar com uma pessoa difícil. Mas pelo fato de a pessoa ser um pouco mais difícil, não quer dizer que ela não seja necessária para o trabalho. Às vezes ela tem as suas dificuldades, mas é uma peça importante para o trabalho e Deus a usa a despeito deste ou daquele traço que dificulta a convivência. Então, se eu acredito que tal pessoa tenha um determinado problema, não é a melhor atitude afastar-se dessa pessoa. Ela para lá, eu para cá. A nossa melhor atitude seria, de alguma maneira, buscar contribuir para o crescimento daquela pessoa. Irmãos, é muito difícil num trabalho reunirmos só pessoas que não vão ter nenhum tipo de dificuldade. É muito difícil. Nós vivemos num mundo de pessoas doentes fisicamente, espiritualmente e mentalmente também. Então, se fôssemos trabalhar só com pessoas que não precisam de nenhum ajuste, nós não teríamos uma missão. Não teríamos uma missão. Então, é nosso dever, quando enxergamos um irmão, um amigo, um companheiro de trabalho, que pode parecer estar enfrentando uma dificuldade, é nosso dever nos aproximarmos, nos acercarmos desta pessoa, é buscar auxiliar. Porque o texto diz que aquele membro que parece ser mais frágil, muitas vezes ele é o mais necessário. Por que agora ele é o mais necessário? Por que existe pobre na terra? Por que existe pobre na terra? Quebrantar o coração daquele que tem alguma coisa. Irmãos, dar do que sobra é muito fácil. O difícil é dividir o pouco que tem. Se eu fiz aquela compra maravilhosa, o carro veio arrastando o fundo no chão, eu não vou ter dificuldade de tirar 5 kg de arroz ali, dar para o vizinho que está com fome. Mas e quando eu só tenho 5 kg de arroz para passar a semana com a minha família? E vai precisar de um exercício da fé para poder compartilhar. Então, a pobreza foi algo necessário. Assim como obreiros mais frágeis na causa, também é necessário. Porque um obreiro mais frágil deveria criar um senso de cuidado e proteção naqueles que são menos frágeis. Naqueles que têm a visão mais esclarecida de objetivos, foco, discernimento espiritual. Para se acercar dessa pessoa, abraçar essa pessoa, disipor o caso, fazer o que? Carregar. Porque, irmão, a gente não fala que muitos entrarão no céu carregados. Quantos aqui querem carregar um pecador até o céu? Ou quantos aqui querem carregar um frágil? É, um pecador perdoado. Quantos aqui querem pegar um frágil e carregar ele para o céu? É uma obra difícil, exige paciência, exige abnegação, exige sacrifício. Então, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, a oração de uma mãe por um filho não convertido não é tanto para vê-lo salvo, mas é para dar menos dor de cabeça. Porque um filho não convertido dá muita dor de cabeça. Assim como, às vezes, pedir que todos os obreiros não tenham nenhuma dificuldade de tratar. Porque, muitas vezes, na verdade, a gente sempre resume assim a dificuldade. Ele é problemático e eu não. Mas quem garante que eu também não seja problemático achando que o outro é problemático? Depinir o outro como problema é muito fácil. O problema é eu reconhecer as minhas dificuldades e as minhas dificuldades. Porque talvez o espelho, talvez o que eu estou vendo, só seja o meu reflexo. Tal pessoa é difícil, mas talvez ele só seja o meu reflexo. Exatamente. O problema mais fácil de ser resolvido é o problema do outro. Não o nosso, né? Capítulo 12, verso 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dEla. Peço 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Olha que texto que daria para repetirmos bastante nele, né? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Irmãos, às vezes é difícil praticar isso no meio social ou profissional, se não é uma realidade nem dentro de casa. Muitas vezes a esposa está quase em apostasia e o marido ainda não percebeu. Talvez o marido em casa já está falando gíria, já não faz culto, não faz nada mais e a esposa também não percebeu. Então se eu não cuido nem dos meus, como é que eu vou ter empatia suficiente para cuidar do de fora? Se o meu filho está morto espiritualmente ou se a minha família está naufragando espiritualmente, eu estou falando de pessoas que não estão atentas a isso. Porque eu sei que isso pode ser uma realidade e sim, nós vamos zelar pela nossa família. Mas se eu não estou atento, nem as debilidades que eu mesmo vejo ao meu redor, como que eu vou me preocupar com a debilidade de quem está de fora? Será difícil isso acontecer. Será difícil. E o texto diz que nós deveríamos ter igual cuidado uns dos outros. O que seria ter cuidado um dos outros? O que seria todos, ter cuidado um dos outros? Exatamente, né? O verso 26. De maneira que, se um membro padece, o que acontece? Todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se reposijam com ele. Olha, eu acho que Paulo foi muitíssimo bem sucedido nas suas colocações aqui ao tratar desse problema. Irmãos, nós precisamos ser sinceros. Isso é uma realidade na minha vida? De fato, isto é uma realidade na minha vida? Eu me preocupo tanto com o irmão quanto comigo mesmo? Eu me sinto mal com a deficiência do irmão? Como aqui apresenta que devemos ter esse sentido? Eu me sinto mal com a deficiência do irmão? Ou eu me regozijo com a vitória do irmão? Porque é mais comum, quando vemos alguém em deficiência, não é mais fácil apontar? Olha, já está nesse erro de novo, tal e tal. E às vezes não tem um menor quebrantamento de coração. Falamos de uma dificuldade séria, talvez, que alguém empreenda, como se estivéssemos falando de roçar pasto, sem nenhum embargo na voz, sem nenhuma dor no coração. Isso não é cristianismo. O texto diz que nós devemos sofrer com o sofrimento do outro, padecer com a debilidade do outro, regozijar-se com o crescimento do outro, ficar feliz com o crescimento do outro. Irmãos, muitas vezes a dificuldade acontece porque Deus precisa trabalhar com diferentes talentos. Eu quero que vocês prestem atenção agora, raciocinemos juntos isso aqui. Para fazer uma casa, é necessário o eletricista, é necessário o carpinteiro, é necessário um roleiro para poder fazer a telha, é necessário, são necessários vários profissionais para construir uma casa, até ela chegar a ficar pronta. Trazendo isso para a realidade da causa de Deus, o Senhor precisa de homens com características distintas em cada setor da sua causa. Homens que vão dar o passo de fé e vai arrastar uma multidão, mas um homem também que vai segurar ele para não dar um passo precipitado. Homens talvez que vai alegrar a congregação com seu espírito alegre, mas um homem também que vai dizer quebrantemos agora o espírito que é hora de jejum e oração. Agora, o que acontece quando essas características estão juntas? Falta de respeito. Aquele que é mais extrovertido e alegre e tem a sua participação importante na causa é taxado de leviano. Aquele que é mais contencioso, o que acontece com ele, é taxado de fariseu, ou qualquer coisa sinônima. Aquele que é mais corajoso é taxado de precipitado. O que é mais contencioso é taxado de covarde. E isso detona e destrói a causa de Deus. Eu fico pensando que Deus é muito sábio ao lidar com o ser humano, porque de fato ele precisa de toda esta variedade de características. O estrategista que senta e planeja vai ser muito bom. Mas ele precisa daquele também que pega esse plano planejado e coloca ele em ação. Porque geralmente, talvez a pessoa que é melhor estrategista, ele é pior na ação. E oxalá, nós como povo de Deus, venhamos a respeitar essas diferentes características de cada um. Sem criticá-las. Sem expô-las. Sem censurá-las. Porque Deus precisa de todas. Deus precisa de todas. A irmã White diz assim, Se Lutero estivesse sozinho na obra da reforma, ele teria colocado talvez tudo a perder, por ser muito audacioso. Mas se Melão estivesse sozinho, nada também seria feito. Um, medroso, cuidadoso, cauteloso. A irmã White usa essa palavra, ela fala que ele era medroso. O outro, eu vou para Worms, vou matar aquele hipopótamo, vou quebrar tudo lá. E se tiver cada telha com um demônio, eu entro lá assim mesmo. Eu não temo nem a face de demônio, dizia Lutero. O outro já era bravo demais. O que Deus fez? Uniu talentos. E esses talentos se equilibraram. E eu tenho certeza, bom, não vou dizer que eu tenho certeza que eu não estava lá. Mas eu acredito que Melão não ficava falando, Lutero, você não trabalha direito. Você é muito precipitado. As suas abordagens são muito ferozes. E Lutero, por outra parte, eu não creio que ele ficava também falando, Melanto, seja homem, rapaz. Você é muito frouxo. Eu não creio que isso acontecia. Eu creio que existia respeito nessa relação de trabalho. E eu acredito, pelo sucesso que se teve, que eles reconheciam o valor de um no outro na causa de Deus. A mesma coisa precisa acontecer no nosso meio. Hoje. Na igreja, hoje. E agora eu posso falar algo que eu sei que acontece, que eu já ouvi. De mesmo os nossos sombreiros avaliarem a característica do outro como uma característica negativa, porque a característica do outro difere da minha característica. Logo, se a característica dele difere da minha, ele está errado, eu estou certo. Será? Ou será que Deus precisa usar a ambos com suas características? Se todos nós somos partes do mesmo corpo, e esse corpo é Cristo Jesus, eu acredito que nós deveríamos respeitar também a característica de cada um na causa de Deus. Pois há lugar na causa de Deus para cada um. Não no sentido, não tem nada para fazer, faz isso, não. Então, é olho. O olho é importante para o corpo? Sim. A alfada é importante? Sim. Ou seja, por mais simples que seja, todas as atribuições que alguém pode ter para a causa de Deus serão importantes. E nós devemos respeitar. Nós devemos respeitar. Se nós formos olhar o IAG, por exemplo, é uma instituição muito pequena, mas nós temos obreiros muito mais alegres, muito mais, né, é, felizes demais, nós temos obreiros muito mais sérios, temos obreiros mais corajosos, vamos lá, o que vai dar certo? O outro, olha, vai devagar, toma cuidado. Temos uma variedade muito grande de personalidades e perfis, e o Senhor deseja usar tudo isso, tudo isso. E para cada momento vai haver uma boa oportunidade para que Deus use esses talentos. Para cada momento. Então, não permitamos que Satanás nos vença nessa direção, meus irmãos. Não permitamos que suba a nossa mente o pensamento de que só porque a personalidade profissional do outro é diferente da minha, ele está errado e eu estou certo. Esse pensamento precisa ser corrigido, se ele de fato existe, ele precisa ser corrigido. Nós precisamos olhar melhor, porque talvez aquela característica, ela é importante, tem sido importante e talvez será ainda muito importante para a causa de Deus. É o que Paulo apresentou. Ele falou, olha, não creiam vocês que o apóstolo é mais importante do que o diácono, ou que trabalha com cura, como ele diz ali, é menos importante do que os governantes, ou estes menos importantes do que aqueles. Todos, de igual maneira, são importantes para Deus e são importantes também para a causa de Deus. Eu sei que isso é muito complicado, porque até mesmo dentro de um casamento é difícil, porque um casamento seria unir caracteres diferentes e esses caracteres agora vão ter que tentar se harmonizar, errar, se unir, uma só carne. E se tem certa dificuldade. Há casamentos de 10, 12 anos que ainda estão em plena atividade de harmonização para se tornar uma carne. Então isso não é uma coisa tão simples. Imagina quando a pessoa que eu preciso me harmonizar não é a minha esposa. Vai exigir muito mais resignação, vai exigir muito mais submissão e pedir a Deus discernimento para que eu aceite aquela característica positiva. Eu não estou falando de defeito de caráter, irmãos. O irmão é fofoqueiro, então aceita esse irmão. Estou falando de personalidades, como o Paulo colocou aqui, oi, nariz, boca, vida, etc. Então se dentro do casamento existe a dificuldade de reparar estas questões, no meio de trabalho, ou no nosso caso aqui no ministério, é mais difícil ainda. Então é necessário considerar bastante e pedir a Deus que ele dê discernimento para que a gente não faça uma violência contra o nosso colega de trabalho que é tão útil quanto eu mesmo na causa do Senhor. E eu acredito que Paulo teve êxito, né? Porque quando ele escreve segundo aos Coríntios, ele escreveu agora para uma igreja que havia aceito a mensagem, uma igreja que agora estava novamente crescendo, uma igreja que estava florescendo. Primeiro aos Coríntios foi uma carta importante. A irmã de Noartos dos Apóstolos, 300 e 1, se não me falha a memória, diz que a carta de Primeiro aos Coríntios é a carta mais poderosa, a mais importante e a mais instrutiva de todas as cartas de Paulo. Primeiro aos Coríntios. É a principal carta de Paulo, não é nem Romanos. Então deveríamos estudar mais essa carta, pois há lições ali importantes. E de fato eles aceitaram a mensagem. A igreja de Coríntios se tornou um grande polo da pregação da verdade. Assim como certamente o Senhor quer que, neste local, como as pessoas que aqui estão, seja também estabelecido um grande polo de pregação da verdade. E eu acredito que, se existe disposição, e eu creio que há disposição em cada coração aqui presente, eu tenho certeza que Deus pode nos fazer uma igreja gloriosa, santa e irrepreensível. Uma igreja com a qual Ele vai poder contar para fazer o que Ele necessitar. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Amém.